As 5 pessoas mais ricas do Brasil, de acordo a Forbes. Em quinto lugar, a gente tem o Carlos Alberto Sicupira, que é um dos acionistas da AB InBev, com um patrimônio de 40 bilhões de reais. Em quarto lugar, a gente tem o Jorge Neval Malfilho, que é o fundador da Rede DOR, com um patrimônio de 46 bilhões de reais. Em terceiro lugar, a gente tem o Marcel Telles, ele também é um dos principais acionistas da AB InBev, e ele tem um patrimônio de 48 bilhões de reais. E em segundo lugar, a gente tem o Eduardo Saverin, que é o cofundador do Facebook, com um patrimônio de 49 bilhões de reais. E em primeiríssimo lugar, a gente tem o Jorge Paulo Leman, que é o principal acionista da AB InBev, com um patrimônio de 72 bilhões de reais. E se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like e me seguir para mais curiosidades do mundo do empreendedorismo.